Vamo lá, tamo junto. Cê tá doido, pessoal? Olha lá, o buraquinho que é. Vou ter que passar igual a furrida pra você ver a minha mão aqui, ó. Vou ter que passar restrejando aqui, igual a... Agatinho, gente. Nossa senhora, pessoal. Deixa eu ligar as lanternas aqui. Nossa senhora. Tá doido? Tá doido? Tá entrando? Doido, só eu mesmo que faz o papel desse. Tá caralho. Tá doido mesmo. Corruz, pessoal. Dá pra ser rejeitado aqui, cara. O soldado tá agora, dá pra me ficar mais ou menos aqui, ó. Cê tá doido? Rapaz. Pessoal, tá muito escuro. Muito escuro. Pessoal. Vai, pessoal. Vou colocar o link. Olha lá pra vocês, ó. Como é que tá buraco. Junto com o estrado, é doido. Marquinhos aqui. Ó. Ó lá. O link no estrado tem que passar. Junto com o estrado da saída. Olha só. Passa igual a gatitinho. Aqui tem um emburrado. Um emburrado de... Cristal de quartzo, ó. Isso é um sinal... Ó, cristalzinho. Sinal... De... Local que produz. Só que eles não seguiram. Por falta de... Aqui, ó. A outra tem emburrado aqui, ó. A cara está vendo. Isso quer dizer... E pra frente, tem... Grande possibilidade de produção de... Água marinha, ó. Grande aqui, ó. Agora a gente não precisa dar saída de novo, porque... Tá com a gatinha aqui dentro aqui, rapaz. Parece que cagaram aqui dentro aqui. Cê tá doido. Não precisa dar saída de novo. Mas tem que sair de ré. Não precisa dar saída de novo.